Segundo achado do dia, epa, tá engatando em alguma coisa, epa, 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 ó o que que a gente tem aqui, o que que a gente tem aqui, temos uma faca e aqui tem uma cordinha, vamos segurar a corda, que a faca pegou, olha só, tem um pouquinho de sujeira só, mas, faca Star Tools Stainless Steel Essa aqui tá inteirinha, olha o fio, assassinatos, desvendados, vamos ver se alguém tinha perdido uma vara de pesca, opa, olha só, um dia foi uma arminha de espirra água de uma criança, hoje em dia não é mais nada Olha só Tem algo bem pesado vindo aqui, epa, aqui, ó, tem uma touca de cabelo aqui de plástico, que veio presa junto, e um vergalhãozão de ferro, ó, não sei qual que é esse aqui, acho que é de um milímetro, um milímetro não é uma polegada, pesadão, hein Ó, 50 centavos, ó Sobe algo caprichado aqui, se não cair no meio do caminho Ó, peguei, peguei, menino, olha Olha Esse deve ser o vergalhão record, hein, e ainda tá torto, imagino o que que entortou isso Olha só, bitola disso aqui Ó, pesa pra caramba Mais um objeto bem pesado vindo, opa, opa Peguei, 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 peguei Olha só, pegou na frente um, e atrás do ímã, que nem é tão forte, o outro, ó, são duas barras separadas, e olha aqui, ainda veio uma garrafa de brinde, deixa eu levar pro lixo Olha as barras, duas senhoras, barras mais, tô, construí uma casa só de barra de ferro Eu vou descer o rio, e eu vou ver quantas bolas eu acho na beira do rio, seja de futebol, bola de brinquedo, de piscina de bolinha Porque as vezes eu falo nos vídeos até, como se acha a bola, não sei se as pessoas jogam a bola no rio, ou tão brincando na beira e a bola se vai Quantas eu acho em 1,6 quilômetros de descida de rio Eu tô vendo a primeira aqui Aqui uma já Vou pegar Primeira bola, meio multe, ó, mais uma bola Opa Tem mais uma aqui Puxei Ó, de piscina de bolinha Segunda bola Não tem mais nenhuma aqui, me seguindo Olha aqui, descendo o rio, achei isso aqui Ah, bem certinho Eu uso essas caixas, né, eu uso a vermelha, ó Preto batata Ou seu preto batata, perdão, a caixa, ó, novinha Essa caixa aqui é uma fortuna Que é um plástico bem resistente Eu tava precisando de uma extra Show de bola Show de bola Show de bola Eu tinha visto mais uma bolinha aqui enquanto vinha pegar essa caixa Deixa eu tentar E pra trás já emendo Já emendo o vídeo Na Na parte que eu falei Aqui, ó Mais uma Ah, achei que era uma bola, uma lâmpada Eu vou levar porque é vidro, né Vidro não faz parte do rio Ó, estão vendo já Próxima bolinha Como eu falei, tem Por todo o rio, ó Terceira bolinha Não sei por que que tem tantas Olha aqui, ó Mais uma lá dentro, ó Tem que entrar aqui Entrar em silêncio Silêncio, caramba Tranquei, tranquei Tranquei Olha só Mais uma Agora uma bola de Futebol Quarta bola Consegui sair de ré agora Aqui Escondido, onde ninguém achou que eu ia encontrar A quinta bola Vai ter preso no mar A Maricap Mais ali Sexta bola Aqui, ó Sétima Bola Sétima bola Essa vai ser um pouco mais difícil Porque chegou a crescer o mato lá Ó, tá lá dentro O branco, ó Cresceu o mato Onde ela tá já De tanto tempo que ela tá aqui Em vez de tá com alguém Pra se divertir Tava Ai Hum, é tudo a Maricap Aqui Uh, meu braço Uh Eita, caramba A Maricap é fogo, hein Como é que eu vou pegar isso aqui Vou pegar de algum jeito Falei que ia pegar Todas as bolas descendo o rio Ali é a bola Fazer ela vir Vou agarrar em algum aqui Daí eu só levo uma espetada única E trazer a bola Se ela não furar agora Ela chegou ali sem furar Vamos ver como é que ela Ó Já estamos Estamos movimentando Qual que é essa? É a oitava agora? Seria a oitava? Acho que sim, né? Agora eu consegui Desvencilhar ela Vou puxar ela Com o rio Vem Vem, vem Mais uma aqui Mais uma aqui Nona bola E seguindo Décima bola Bola canina Bola canina Mais uma aqui Décima primeira bola 11 bolas 11 bolas Até o momento Para descer 1,600 metros De rio 12 bolas 12 bolas Ainda tem mais um pedaço Para descer 13 bolas 13 bolas 13 bolas 13 bolas Eu andei 13 bolas Coletadas O que faz tanta bola Dentro da água Esse aqui Foi o total Então 1,600 metros De rio 13 bolas Dá Mais de uma bola A cada 160 metros Aqui tem uma pracinha Do lado Vou jogar as bolas Ali Que as crianças Brincam Depois eu subo ali Vejo as que não são boas Para jogar no bicho Décima Esqueci qual que é essa já Acho que é a décima Quarta Décima Quarta Bola Essa aqui está novinha Nova Alguém perdeu Enquanto eu estava brincando Acho na pracinha Vou ver se eu acho o dono Brincando com a boneca Larguei um monte de bola Já em cima na praça Já acho que eu larguei 13 bolas Acho que eu larguei A boneca pode ficar também Se quiser Isso Pesca magnética e detectorismo Está escrito aqui Certo Valeu Tchau 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 Tchau